receita do dia dos pais e olha que orgulho gente pai e filho juntos hoje a receita é com vocês dois hoje é com nós dose dupla dose dupla vocês vão dar conta eu e o pedro pedrão tranquilo bom gente com o chefe dia dos pais Almir e Pedro com vocês vamos fazer uma entrada primeiro Pedro vamos começar com a panceta uma panceta pré cozida que eu tenho aqui pronta e é só dar uma finalizada na churrasqueira só colocar na churrasqueira já tá temperada já tá praticamente pronta só finalizar para quem quer um churrasquinho rápido uma entradinha bem rápida nós estamos aqui no sábado se você quiser fazer nesse fim de semana já estamos aqui com esse produto pronto para você no sábado das 8 até as 19 horas e no domingo também das 8 até as 13 horas então você vem você experimentar esse produto e lá vamos lá na loja 2 também lá no requeridos da Cáceres que a minha loja a gente vai tá lá também das 8 até as 19h30 no sábado e no domingo das 8 até as 13h30 vamos lá fazer então na churrasqueira para apresentar para o pessoal aí como que faz vamos lá vamos resolver isso aí é hoje vai ser no espeto para nós dar uma aquecida nela para dar uma pururucada também então Pedro hoje eu trouxe a costela no sous vide e o cupim também são dois produtos pré-pronto que a gente tem na loja aqui na brazolaia costa e na loja do Pedro também então só um produto que é só para a gente finalizar na churrasqueira ou no forno que você pode fazer quantas horas você deixa esse cupim lá pai esse cupim aqui ó ele ficou 24 horas numa imersão de água quente embaladinho então tem que tá macio né super macio com o tempo para ele ficar macio você vai ver que fica top mesmo pegar a costela aqui ó para você ter porque ela ela tá macia mas ela é firme sabe é uma ela fica bem firme ó tá vendo produto fica maravilhoso ó e aqui agora nós vamos só adorar ela e vai aquecer por igual para servir vou colocar dois espetos para ele ficar firme porque ele já tá cozido né já tá pronto então para não ter perigo de ele cair do espeto tá ó Pedro agora é só vez de colocar o espeto aqui tá beleza vamos lá então você já viu mais ou menos como eu coloco então vamos trabalhar com dois espetos de novo tá aí aí esse moleque já tá sabendo demais olha só rapaz tem de pequeno, né? É, é. Eu tô com fome já, hein? É, mas nós tem que, nós tem que, o pessoal lá tem que dar uma... O pessoal lá em casa come, hein? Ah, mas ele vai ter que esperar hoje, né, velho? Esperar, né? Mas é pouquinho de tempo, porque é muito rápido. É, já tá pronto, praticamente. É, ué. Hoje eles não vão ficar apavorados. Hoje eu não vou apavorar. Ah, hoje o Pedro vai tá sossegado, velho, porque é o que dá trabalho lá em casa, hein? Comida tá pronta? Comida tá pronta? Nossa, mas essa aí ficou bonita, hein? Essa ficou maravilhosa, Pedro. Agora vamos deixar ela esfriar um pouquinho aqui, pra nós poder fazer o corte nela. olha aí. Olha, Pedro. Então, pai, eu acho que a gente pode colocar ela um pouquinho mais lá, desse lado aqui, pra ele derreter ainda mais essa gordura e ficar ainda mais crocante. Assim, ó. Escuta o cheiro aí, galera, ó. Nossa, Pedro, tá amoroso mesmo, hein? Hum, tô quase pegando um desse aqui e mandando não, vamos cortar ele, Pedro. Hum. Não tem jeito. É o melhor. É boa, Pedro? Não tem como. Ah, eu vou experimentar também muito, então, hein, Pedro? Muito bom. Ó. Derrete na boca. Maravilhosa. Ó, eu vou dar uma dica aqui, pra quem vai tá com preguiça de liga a churrasqueira no domingo, no sábado, qualquer dia. Essa panceta aqui que a gente fez na churrasqueira, você pode fazer no airfryer também. O que que você faz? Tira a embalagem, corta medalhão de um dedo, coloca a airfryer no 200 graus, coloca ela lá uns 10 minutinhos de cada lado, ou até menos, você vai dando uma olhadinha, ela já vai por urucá, e só se deliciar. Então, tira a costela lá agora, a costela já tá no ponto, quando eu chegar e já cortar ela aqui, e colocar nos pratos. Olha só, Pedro, que costela. Tá desmanchando, Pedro. Sei lá, cuidado. Sei lá, cuidado. Pra ela não soltar do rosto. É. Vamos fazer o corte direto nela aqui, ó. Ela já tá solta, né? Olha isso aqui. Hum. Olha que costela. suculenta, ela não fica seca, fica extremamente macia, e você vai ver o sabor disso, Pedro. Deixa eu tirar a vasquinha aí pra nós. Não, calma, Pedro. Senão o pessoal lá vai achar ruim, velho. Você fica querendo comer a costela na frente deles, velho. Olha isso aqui. Hum. Então, Pedro, olha como que o osso sai aqui, Pedro. Olha que perfeição, ó. Hum. Ó. Olha só, Pedro. Nossa Senhora. Que coisa louca. Essa costela aí ficou, Pedro, 28 horas no sous vide, nos 72 graus, pra ela ficar nesse ponto mesmo. Suculenta. Suculenta, ó. Vou fazer outro corte dela aqui, Pedro, pra você ver que costela maravilhosa. Olha isso aqui. Papai, o cupim não tá pronto, não? Ó, Pedro, você não olhou no chasqueiro, velho? Tira lá, o cupim já tá no ponto já, Pedro. Olha só que cupim, Pedro. Nossa. Essa casquinha, hein? Coisa linda. Ó. Ó, tá desmanchando o cupim também. Eu gosto de cortar ele ao meio assim, ó. Olha. E eu gosto de dourar ele também, essa parte. Aí você pode já levar na grelha, pra dourar ele por igual, pra gente fatiar inteiro, pra servir. aí, Pedro, agora, nós vamos já tá aqui montado o prato. Tá tudo pronto. Tudo prontinho. Vamos colocar uma farofinha aqui, aquela farofa especial que eu faço. Nossa, a farofa ainda dá pra comer com tudo. Porque todo mundo adora, mas com esse churrasco vai ficar melhor ainda. Melhor ainda. Então, vamos lá, ó. Vamos montar aqui o prato com a farofa. Essa farofa é muito boa. Vocês têm que experimentar. Tem aqui na minha loja, tem na loja do Pedro também. Aqui na Brasolaia Costa, essa 2090. Então, vocês podem vir, pegar a costela, o cupim, a panceta pronta, e vocês fazerem um almoço bom. Almoção maravilhoso. É, Pedro. Aqui eu já vou cortar já, não tô nem aí mesmo. O Pedro, o Pedro não espera mesmo, velho. O Pedro para, velho. Ele é desse jeito. Ele não quer passar na frente de todo mundo pra comer. Tem como. Os pratos estão prontos. Agora chegou a hora de nós degustar. e experimentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, Pedro. Esse garfo aí é da loja. Não, mas esse aqui eu tô te dando de Feliz Dias dos Pais. Obrigado, Pedro. Valeu. Feliz Dias dos Pais. Obrigado. Aí, galera, pra quem quiser estar dando algum presente aí pro seu pai, tem essas facas maravilhosas aqui. Joguinho de garfo. Tem um monte de acessório aí na loja também pra quem quiser estar vindo ver. É isso. Eu vou experimentar agora uma farofinha. Uma farofinha. Esse cupim tá maravilhoso. Essa costela também tá maravilhosa. Pedro. Tá derretendo na boca. Que delícia de costela. Tá uma delícia. Essa carne, essa costela, esse cupim maravilhoso. Essa panceta. Então, pessoal, nós temos esse produto aqui na loja, na Brasolaia Costa, 2090. Nós estamos aqui no sábado das 7 da manhã até as 19 horas. E no domingo das 8 às 13 horas. E lá no Recreio das Acassas também, galera. É, também. No Recreio das Acassas também, Pedro. Você não deixou eu terminar de falar, né, Pedro? Tem que lembrar, né? Tem que lembrar. É, lógico. Tá certo. Lá no Pedro também, no Recreio das Acassas. Estamos lá no sábado e domingo esperando vocês pra nós atender vocês com a melhor maneira possível. E aí, pai? Vamos terminar de comer isso aqui? Vamos lá, Pedro. Vamos terminar de comer. Então, galera, a família Homir Rodrigues deseja um Feliz dos Pais pra todos vocês. É isso aí, Pedrão. É isso aí.